Vale lembrar também, o Luiz já disse isso aqui, que o Supremo Tribunal Federal tem em mãos uma ação pedindo a inconstitucionalidade do financiamento partidário e eleitoral por empresas. A ação foi movida pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Se o Supremo entender que as empresas não podem doar aos candidatos, o Congresso Nacional será forçado a discutir a reforma política. Portanto, as pessoas interessadas nessa questão poderão enviar e-mails ao Supremo pedindo urgência na votação do processo da OAB.